Olá caseirinhas e caseirinhos, tudo bem com vocês? Eu tô bem, graças a Deus. Pessoal, hoje eu vim compartilhar com vocês aqui um modo de fazer uma costela assada que fica realmente com sabor muito especial, super diferente, sem trabalhos e sem ingredientes. Olha só, é a costela assada no saco de pão. Sabe esse saquinho de padaria que vem embrulhado o seu pãozinho aí? É nesse mesmo. E se você não provou ainda, você não faz ideia do sabor que fica isso aqui. Diferente de todas as outras maneiras que você tá acostumado a comer aí. Não tem segredo, super prática. Eu já coloquei o meu forno a pré-aquecer ali a 180 graus. Eu não gosto de um forno muito quente, pra costela não, eu tenho a impressão que ela vai torrando por fora e por dentro ela fica um pouco crua. Então aqui, gente, ó, eu tenho um pouco mais de 2kg de costela. Eu falo pra vocês que eu prefiro fazer com a ripa, sabe aquela inteira? Mas hoje a minha é essa aqui. A ripa ou a minga? Eita, eu acho que a outra é a minga e essa é a ripa, né? Eu não sei, eu prefiro fazer com aquela inteira. Mas hoje eu tenho essa aqui. Ela tá até bem gorda, ó, mas não tem problema não. Então eu tenho aqui um pouco mais de 2kg de costela. Eu coloquei bastante sal grosso por cima, por baixo, por tudo, viu, gente? Não tem problema. Como eu não temperei antes, eu só coloquei agora, ela vai pegar exatamente só a quantidade que ela precisa. Então pode caprichar. Aqui eu tenho um saquinho de pão e uma outra forma que eu vou... Já até preparei, já forrei aqui, porque costela faz uma lambuzeira, né? Aliás, nós estamos nos dias bem fresquinhos aí e eu aproveitei hoje que deu uma esquentada pra fazer. Meu marido adora essa costela e eu, sinceramente, não sou fã de fazer costela quando o tempo tá mais frio. Ela é bem gordurosa mesmo, né? Gente, o que nós vamos fazer aqui com esse saquinho? Pode fazer sem medo. Eu vou pincelar óleo nele por dentro e por fora todinho, tá? Todinho. Ah, e muito importante eu dizer pra você que isso aqui é um método pra você usar em forno convencional, tá? Não vai experimentar fazer isso na churrasqueira que não vai dar certo. Vai pegar fogo no saquinho. Mas no forno você pode fazer sem medo. Então eu vou pincelar todo o meu saquinho aqui e já te mostro. Bem generosa no óleo aqui, ó. E você pode ver, gente, que o meu saquinho, ele tá aí com a marca, né? Com tinta que foi impressa aí com a marca da padaria, com as informações instrucionais do pão, enfim. Não tem problema. Não vai passar nada disso pra carne. Pode ficar tranquilo que essa impressão tá feita do lado de fora. Não tem problema nenhum. E também aquele negócio, né? De aqui, em muitos lugares, nós temos a oportunidade de você mesmo manusear o seu saquinho e colocar o seu pão dentro. Mas mesmo que a mocinha lá da padaria, que alguém lá foi e colocou no saquinho pra você, tem problema de alguém ter pego na mão não, viu? Primeiro que nós vamos sujeitar isso aqui a temperaturas altas. E segundo, gente, porque normalmente as pessoas estão ali manipulando com luva, enfim. Sem frescura aqui. Então tá aqui a minha carne com o sal grosso por cima e por baixo. O meu saquinho todo lambuzado de óleo ali. E eu vou por dentro e por fora, tá, pessoal? E agora eu vou colocar essa carne ali dentro e fechar o saquinho. Prontinho. O meu eu fechei só com a mão mesmo, empurrando ele pra baixo. Mas se você preferir, você pode tá amarrando um barbante ali. E agora eu vou transferir pra minha outra forma forrada. Levar ao forno a 180 graus por aproximadamente, gente, umas três horas. Dizem que é um quilo. É uma hora pra cada quilo de carne, né? Aqui eu tenho um pouco menos que três quilos. Mesmo assim, eu acho que pelo menos três horas é o tempo mínimo que eu tenho que deixar lá. É uma coisa... São nove horas da manhã, ó. Nove, dez. A hora que for meio dia, isso aqui vai tá no ponto pra gente comer. Hoje é durante semana. E é uma coisa que eu só vou pôr no forno. Não vou ter mais trabalho nem de tá olhando, virando, nada. E a hora que estiver pronto, eu venho só abrir com você e te mostrar o resultado final. Nossa costela tá assando lá. Vim só te mostrar. Olha que beldade na natureza, gente. Olha que delícia. Isso aqui é gengibre. Aqui eu tenho mais de um quilo de gengibre que veio diretamente do quintal do sogro lá. Ele colheu e mandou pra mim. E eu vim te mostrar isso aqui por um motivo. Às vezes você não sabe. Outro dia eu vi assistindo uma outra colega aí e ela tava jogando sobras de gengibre fora. Eu fui lá e já comentei na hora. Não faz isso. Você pode congelar. Aqui, como ele veio diretamente, né? Todo orgânico aqui, sem veneno, sem nada, eu vou estar higienizando bem, secando direitinho, descascando. Porém, como é orgânico, eu poderia até estar usando a casca. Mas eu vou descascar e a gente pode congelar. Eu vou ter aqui, gente, eu tenho mais de um quilo de gengibre. Isso aqui, com certeza, vai ser um ano de gengibre garantido aí. Pra salada, pra fazer suco, pra fazer chá, uma delícia, né? Aliás, nós temos uma salada de repolho com gengibre aí. Tá chamando... Eu coloquei o título de repolho oriental. E é muito gostosa. Então, só vim mostrar pra vocês aqui e dar essa dica. Você não pode congelar ele inteiro, tá? E quando você for usar, do jeito que você tirar congelado, você já acrescenta nos seus pratos aí. E é como fresco, gente. Pode congelar sem medo. Pessoal, agora é 15 pro meio-dia. E vou abrir aqui pela primeira vez junto com vocês, ó. Não mexer. O cheiro tá maravilhoso. Olha, até o ossinho a gente já vê que tá... Olha só. Super macia. Vou fazer o seguinte. Eu vou colocar ela no refratário, vou abrir aqui com mais tranquilidade, mas aqui você já consegue... Olha só, a gente tá desmanchando. Eu coloquei por volta das nove no fogo, né? No fogo baixo. Tá desmanchando que até o osso você tira com facilidade, ó. Vou colocar no refratário e já te mostro. Aqui, gente, a nossa deliciosa costela assada no saquinho de pão. Saquinho ficou aqui, ó. Eu só deixei algum excesso de gordura ali. Tá pronta a nossa costela. Você que não conhece, você vai ver. O sabor dela, gente, é incomparável a qualquer outro assado que você faz aí. Tá maravilhosa. E hoje eu vou estar servindo aqui, ó, com arrozinho oriental que nós já temos... Ai, na câmera fica branco. Tá bem amarelinho, mas na câmera não dá pra você ver. Um arroz oriental que nós já temos a receita aí no canal e também aqui um pepino agridoce. Mas ela com uma mandioca cozida, uma salada de tomate é maravilhosa. Pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Muito obrigada pela companhia e até o próximo!